Receba as flores que lhe dou Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei No dia consagrado aos namorados Sairemos abraçados por aí a passear Um dia no futuro então casados Mais eternos namorados Flores lindas eu ainda vou lhe dar Que seja assim por toda a vida E a Deus mais nada pedirei Querida mil vezes querida Deusa na terra nascida A namorada que sonhei 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 A namorada que sonhei